E aí galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma gameplay do Agua Park E.O. Esse joguinho aí, que eu já joguei algumas vezes durante os meus 11 anos. E eu decidi gravar um videozinho aqui jogando esse joguinho. Vamos lá, escreve o teu nome. Meu nome é João Pedro Saliba, meu querido, deixa eu ver aqui. João. Pedro. Saliba. Ah, que legal, edro saliba. Bah, gostei. Vamos lá. Gente, não liguem. Não liguem para o latido, tá? Aqui, ó. Ó, a dinâmica do jogo. Eu estou no toboágua e eu tenho que ultrapassar as pessoas. Para ver quem chega na piscina primeiro. Só que eu posso fazer uma coisa também. Eu posso tacar as pessoas longe. Ó, ó, ó. Pronto, joguei longe. Ó, eu vou jogar o rotinho também, ó. Pum, joguei longe. Aí eu posso pular, ó. E parar em outro ponto. Tô boa. Tô boa. Ó, eu tô em primeiro. Eu tô na frente de todo mundo. Porque, ah, alguém me passou. Algum corno me passou. Ah, não. Perdi. Caí na areia. Sempre quando eu tô em primeiro, eu fico com uma coroazinha na cabeça. Se vocês querem que isso vire uma série. Tá? De episódios desse joguinho. Só mandar aí pra nós. Acho que não é um jogo que vai fazer muito sentido de ser uma série. Porque vai ser sempre a mesma coisa. Vai, já se taca. Ó, já posso cair direto na piscina se eu quiser. Ó, ó. Aqui tá a piscina. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Que porra. Cair do lado da piscina. Eu posso pular e cair direto na piscina também. Independendo da minha altura. Da onde eu tô, da minha distância. Meu Deus, esses anúncios, né? Não tô sendo pago pra mostrar essas porra. Depois eu perco a monetização e não sei porquê. Fazendo divulgação. O YouTube não... Não... Como é que... Ah, aqui, vou cair direto na piscina. Pronto, venci. O YouTube vê que saiu alguma divulgação. Uma marca, alguma coisa no vídeo. E identifica como... Como parceria não paga. Aí ele tira a monetização. Mete em direitos autorais. Assim, o YouTube é muito rígido. O YouTube é muito insistente. Meu nome é Agatha. Tenho 73 anos. Que legal. Ah, aqueles coisinhas de aeroporto. Legal, posso fazer gameplay também desse joguinho. Eu gosto desses joguinhos. Bem, tipo... Ó, onde é que tô eu? Primeiro lugar. Onde é que... Oxê. Que loucura. Olha aí. Olha esta porra de novo. Se pudesse escolher... Se pudesse escolher... Para o bem e o mal... Ser ou não ser... Se querer é poder... Seguir até o final... Se quiser vencer é... Au! Do nada eu comecei a cantar a música do caixão. Ó, tô em primeiro. Filha da puta. Cadê? Ai, Jesus. Faleci. Ó, cadê a piscina? Ah, morri. Ai, ai. Como a vida é difícil. Propaganda de jogo não tem problema. Agora de marca... Tem muito problema. Vamos, 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 vamos. Bota fogo. Aqui, aqui. Pronto. Venci. Pronto. Já é, já é. Já é. Já é, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Olha o joguinho de cassino... Para ganhar dinheiro. Prefiro a blaze, não. Não. Obrigada. Cadê o meu nomezinho em primeiro lugar? Tá todo mundo com o mesmo nome? O que que é isso, gente? O segredo é já pular o tobogã aqui de primeira. Que aí... Já cai na piscina de primeira. O segredo é sempre já pular da piscina ali. Ó... Nunca pode deixar para pular no meio tobogã. Pronto. Já tem que pular aqui, ó. Que cai. Sempre vai cair no mesmo ponto. Aí fica girando a tela. Até... Mirar na piscina. E deu. Já é. Acabou. Zerou. Mas eu vou parar, senão fica sem graça. Vou tentar bater nas pessoas. Xene. Xene. Grinquin. Mas todo mundo com o mesmo nome, gente. O jogo tá meio bugadinho. Tá meio bugado. Vocês devem estar vendo esse vídeo no... Ah, é. Tô postando esse vídeo no sábado. Amanhã é Páscoa, família. No momento que tu tá assistindo esse vídeo, já deve... Deve estar na Páscoa, domingo. Ou já deve ter até passado da Páscoa. Mas eu tô gravando, faltando um dia pra Páscoa. Ou seja, eu tô gravando no mesmo dia que eu tô postando. Sai. Caraca, ele tem um grito. Ah, parou. Caô, caô. Meu Deus. Droga. Mata a bruxa. Pega a bruxa aqui. Isso, cara. Tá o demônio. Mata a bruxa. Ah. Não consegui. Mata o tigre. Cavalo já foi. Tigrão já foi. Esse coisa amarelo já foi. Ai. Que bosta. Ah. Já era. Vamos de novo. Não aguento mais esse anúncio. Bora, 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 bora botar fogo. Bora, 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 bora botar fogo. Tem primeiro. Ó, já me ultrapassaram. Cara, mas eu vou matar essa pessoazinha agora. Ah. Ah. Sai. Que bosta. Vai. Vai. Na piscina. Na piscina, caralho. Na piscina, porra. Ah, vai tomar no cu. Que droga. Que droga. Ai, ai. Temos mais três minutos e meio de vídeo. Tem que esperar fechar dez minutos. Tá todo mundo pulando. Eu vou pular também, né? Ó. 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 Ó, tática. Tática é infalível. Caralho. Fá. Putz. Tática é mais infalível. Ai, se eu cliquei em reviver, o que acontece? Ah, tem que esperar ver anúncio. Ai, ai. Eu ia pausar, mas não. Deixa. Aí o vídeo fica mais longo. Aí acaba mais rápido. Eu vim gravar na força do ódio, tá, gente? Porque eu não tô com muita preguiça de gravar. E olha, não é que eu revivi mesmo. Ah, cadê? Ah. Ah, tá ligado. Ai, cara. Vai, 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 vai. Ai. Mas eu pego esse urso panda. Vem aqui. Puf. Ah, para que ele caiu. Ah, não. Achei que tinha caído. Eu tô matando todo mundo que tá tentando me ultrapassar. Não. Alguém tá na minha frente. Ah. Não. Eu vi. He, hei. Tuk, tuk, tuk. E essa aí, essa ganha dólar. Essa ganha dólar da bará que dólar do Baguia de Gala, da Lady Gaga, foi pra encerrar o vídeo com chave de ouro, tá? Eu tô com saco de esperar mais um minuto, porque acabou de dar nove minutos e agora tá nove minutos e sete minutos. E sete segundos, no caso. Agora tá nove segundos. Porque agora já tá nove minutos e um segundos. Mas e aí, se inscreve no canal. Beijo. Amanhã não tem vídeo. Amanhã não tem live. Um, filhinho, uma. Feliz Páscoa aí pra vocês. comemora e comem bastante chocolate, comemora do lado da família, abracem a família, tá? Comemora. Uma feliz Páscoa a todos. Um beijo e até segunda-feira. Até segunda, Brasil. Até segunda. Segunda.